Questão de número 3. Tribunal de Justiça do Ceará, Técnico Judiciário, CESP 2014. No que se refere a direitos políticos dispostos na CF, assinale a opção correta. Então vamos lá, ó. No que se refere aos direitos políticos, assinale a opção correta. Ah, é vedada a cassação de direitos políticos. É, é vedada a cassação. Então, artigo 15, ó, que nós vimos aqui, ó, que eu tava comentando há pouco com vocês aqui, gente, olha só. Sempre que vocês forem estudar direitos políticos, deem uma atenção também ao artigo 15 da Constituição, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, vírgula, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Mas peraí, professor, cassação não é a mesma coisa que perda? Claro que não. Cassação é tomar, ó, de abrupto os seus direitos políticos. É, então imagina o seguinte, vou dar um exemplo, ó. Eu sou deputado federal, fecham o Congresso Nacional, caçam o meu mandato eletivo. Meus direitos políticos foram caçados. Eu tenho uma ditadura, né, a instituição de um regime totalitário. E aí os cidadãos brasileiros deixam na prática de ser cidadãos, não podendo nem mais votar, nem serem votados. Eles caçaram os direitos políticos. Obviamente, a Constituição democrática e cidadã que é, veda terminantemente a cassação de direitos políticos. Agora, uma pessoa pode perder os direitos políticos? Um deputado pode perder o mandato? Pode. Uma pessoa pode perder os direitos políticos? Pode ter suspensos os direitos políticos? Sim. Mas de acordo com as regras previstas na Constituição e na legislação, de acordo com o devido processo legal. Lembram lá do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal? Que ninguém será privado de seus bens, ou seja, de seus direitos, tá? E de sua liberdade sem o devido processo legal. Então a pessoa pode perder os direitos políticos? Pode. Ela pode ter os direitos políticos suspensos? Sim. Mas desde que se respeite o devido processo legal. Afinal de contas, é um direito fundamental de todos nós ter o devido processo legal respeitado. Então olha só o artigo 15, ó. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí vem um. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então eu tinha um brasileiro naturalizado, que teve a naturalização dele cancelada. Ele voltou a ser um estrangeiro. Perdeu os direitos políticos. É estrangeiro, não é mais brasileiro naturalizado. Perdeu os direitos políticos. Pergunta de concurso. Qual é a justiça competente para dar essa decisão? Juiz Federal. Justiça Federal. Artigo 109, inciso 10 da CF 88. Tranquilo? Beleza. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí vem dois. Incapacidade civil absoluta. Aqui, ó, parte da doutrina fala que é perda. Porque a pessoa ficou louca de todo gênero. Então o psicopata que tá no manicômio judicial. Ele tá ali em uma situação de incapacidade civil absoluta. Então ele perdeu os direitos políticos. Porém, parte da doutrina, e eu concordo com essa outra parte da doutrina, tá? Sustenta que é suspensão. Por quê? Porque a pessoa pode ser tratada, gente. A pessoa pode ser tratada, pode ser recuperada. E pode voltar a ter capacidade civil. Se alguém pode voltar a ter capacidade civil, faz mais sentido você falar que é uma hipótese de suspensão. E não uma hipótese de perda. Tem discussão doutrinária? Tem discussão doutrinária, tá? Aí vem uma outra situação aqui, ó. Três. Condenação criminal transitada ou julgada, enquanto durarem seus efeitos. Suspensão. Fulano de tal foi condenado, transitou e julgado. Seja ali a pena privativa de liberdade. Seja regime semiaberto, tá? Ele trabalha durante o dia e vai pro sistema penitenciário durante a noite. Seja regime aberto. Mas, enfim, eu tenho ali, né, uma suspensão dos direitos políticos, enquanto durarem os efeitos da condenação penal transitada em julgado, né? Aí vem o inciso 4, ó. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição. Lembram lá da excusa de consciência? Do imperativo de consciência? Ó, em regra, todo mundo tem que cumprir uma obrigação a todos imposta. Mas, por motivos religiosos, pela sua convicção política, filosófica, você não pode se eximir dessa obrigação a todos imposta? Você não pode exercer o seu direito à excusa de consciência? O seu imperativo de consciência? Sim, mas, em contrapartida, você precisa cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Então, tá lá o artigo 5º, inciso 8º. Você não cumpriu a prestação alternativa fixada em lei. O que vai acontecer com os seus direitos políticos? Aí, de novo, tá? E, na minha opinião aqui, o pessoal que discute isso aqui tá viajando, tá? Olha só. Mas, tem divergência, tá? Tem gente que fala assim, ó, é perda dos direitos políticos. Porque a legislação eleitoral que foi recepcionada pela CF88 antes de 88, e é isso que o pessoal não entende, antes de 88, fala que é perda. Mas, não é perda. É suspensão dos direitos políticos. Por que que eu defendo, junto com outros professores, que é suspensão dos direitos políticos? Você vai voltar a ter. Se você vai voltar a ter direitos políticos, depois de um determinado período, é perda ou é suspensão? Suspensão. Só que tem professor de direito constitucional, tem manual de direito constitucional, que sustenta que é perda, tá? Então, o dia que vocês forem fazer um concurso público, né, não sai marcando como, ah, o examinador falou que é perda dos direitos políticos, o imperativo de consciência, tá? Não sai marcando como errada, não. Faz a questão por eliminação. Mas, na minha opinião, é um absurdo. Se você vai voltar a ter os seus direitos políticos depois, não é hipótese de perda. É hipótese de suspensão. Compreenderam? Ah, então, ó, tem discussão aqui se é perda ou se é suspensão? Tem discussão se é perda ou suspensão. Mas, na minha opinião, uma discussão, assim, ó, desnecessária. Se você vai voltar a ter, é suspensão. Se você não vai voltar a ter, é perda. Ou seja, na minha opinião, só tem um caso de perda no artigo 15. É só o inciso primeiro. Porque no inciso dois, você pode ser tratado, você é doido, tá lá no manicômio judicial, foi tratado, recuperou. Voltou a ter capacidade civil. Voltou, não voltou? Suspensão. Ah, no inciso terceiro, condenação. Enquanto durarem seus efeitos. Suspensão. Recusa a cumprir a excusa de consciência. Suspensão. Você vai voltar a ter. Aí vem o inciso quatro, ó. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo quarto. O artigo 37, parágrafo quarto, deixa claríssimo. Qual que é o efeito da improbidade administrativa? Da condenação por improbidade administrativa. Suspensão dos direitos políticos. Tá lá, perda do cargo. Suspensão dos direitos políticos. E aí, dependendo da situação, né? Ressarcimento ao erário e indisponibilidade dos bens. Entenderam? Cuidado com o artigo 15. Tem polêmica aí da doutrina do direito constitucional? Tem. Faça questão por eliminação. Tá? Faça questão por eliminação. Tem gente que entende, como eu, que só o inciso 1 é hipótese de perda. E todas as outras hipóteses, suspensão. Argumento principal. A pessoa vai voltar a ter direitos políticos. Se ela vai voltar a ter direitos políticos, não faz sentido você falar que é perda. É suspensão. Só que tem gente que advoga que o caso do inciso 2 é perda e que a excusa de consciência é perda também. Na minha opinião, não pararam pra raciocinar. E ficam pensando numa lei anterior a 88, que, obviamente, se foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, tem que ser interpretada à luz dos incisos do artigo 15 da Constituição. Mas, enfim, tem discussão aí do ponto de vista doutrinário. Beleza? Então, ó, é vedada a cassação de direitos políticos? Sim, é vedada a cassação de direitos políticos, tá? Letra B. Os brasileiros naturalizados podem votar, mas não podem concorrer a cargo eletivo. Nada a ver. Brasileiro naturalizado pode se candidatar? Sim, não pode se candidatar a presidente e vice-presidente da República, que são cargos privativos de brasileiro nato. C. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todos os brasileiros naturalizados. Gente, o alistamento eleitoral e o voto é obrigatório só pra quem é brasileiro naturalizado? É obrigatório pros brasileiros. E detalhe, né? Aqueles maiores de 18. Porque se você tem entre 16 e 18, é facultativo. Se você é analfabeto, é facultativo. Se você tem mais de 70, é facultativo. Então, eu não posso marcar a letra C como sendo, né, a resposta correta. Letra D. Os militares federais não são alistáveis. Mentira, gente. Olha aí, ó. É só olhar a composição da Câmara dos Deputados, tá? É só olhar a composição do Senado. É só olhar a composição de qualquer casa legislativa, né? Você tem aí diversos militares que são deputados, senadores, vereadores, enfim, que estão em mandatos eletivos, tá? O que eu tenho que lembrar com relação aos militares aqui, ó? O militar conscrito é inalistável. O que é conscrito, professor? Serviço militar obrigatório. Então, o militar que está em serviço militar obrigatório não pode se alistar como eleitor. Então, ele é inalistável, tá? Agora, eu não estou em conscrição. Eu sou militar de carreira, por exemplo. O Brasil está em tempos de paz. Não existe qualquer tipo de mobilização nacional, qualquer tipo de regime de conscrição de serviço militar obrigatório. E eu não estou em serviço militar obrigatório. Posso me candidatar enquanto militar? Posso. Só que aí, ó, eu tenho que observar a importante regra do parágrafo oitavo do artigo 14. Marquem o parágrafo oitavo do artigo 14, ó. Tão importante que eu vou voltar a câmera, a câmera, né, desculpe, aqui pra mim. Olha só o que que a gente tem aqui, ó. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. O que que significa isso? Da baixa da corporação, tá? Então, é bom ele ganhar a eleição, porque senão ele vai ser mais um desempregado na República Federativa do Brasil. Entenderam? Então, se o militar tem menos de 10 anos, ele tem que sair da corporação. Ele tem que afastar-se da atividade como um todo, dar baixa da corporação, tá? Sai da corporação. É por isso que a gente não vê muito militar com menos de 10 anos se candidatando, tá? Em regra, quando se candidata, é porque já tem um processo disciplinar contra ele que vai resultar na expulsão da corporação a esse candidato. Tem alguns casos aí na história do Brasil, tá? Só dá um Google aí que vocês vão perceber, né? Quem é. Bem, quais são, melhor dizendo. Agora, ó, inciso 2, ó. Olha só o que que a gente tem no inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então, imagina o seguinte. Eu tenho um sargento com mais de 10 anos de serviço, tá? Ele pode se candidatar? Pode. Então, ele vai lá e se candidata. Faz o registro, né? No partido político. Se candidata ali. Detalhezinho. A partir do momento que eu tenho o registro da candidatura, ele vai para o quadro de agregados da corporação. Então, imagina que é um policial militar, um sargento da polícia militar. Ele não pode ficar na rua no dia a dia da atividade militar. Porque, parem para pensar. Só o fato do policial estar lá, parado na esquina, ele está em campanha. Entenderam? Então, é por isso que a Constituição fala o seguinte. O militar com mais de 10 anos, se candidatou, registrou ali a candidatura, ele tem que ir para o quadro de agregados da corporação. Entenderam? Então, você vai para o quadro de agregados. Você não pode ficar na atividade. Porque, se você fica na atividade, você está fazendo campanha. Então, você está ali afastado, trabalhando, inclusive, de forma particular, obviamente, na sua campanha a vereador, por exemplo. Na sua campanha do mandato eletivo. Não foi eleito, volta para a atividade. Beleza? Não foi eleito, volta para a atividade. Por quê? Porque tem mais de 10 anos. Não foi eleito, volta para a atividade. Tem menos de 10 anos, não foi eleito, desempregado. Virou mais um desempregado. Então, mais de 10 anos, não foi eleito, volta para a atividade. Foi eleito, aí é importante isso aqui. Qual que é a questão de prova? E, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação. Não é na eleição, não é na posse. É no ato da diplomação para a inatividade. Vai para a inatividade. Professor, pode voltar no entendimento constitucional majoritário? Não. Fica na inatividade o tempo todo. Ah, mas espera aí, professor. Por quê? Porque não se mistura política partidária com militarismo. Os militares, principalmente nas Forças Armadas, são forças de Estado. E no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, também são forças militares de Estado. Então, por que que, em regra, você não permite o retorno daquele militar que foi eleito e que, em razão da eleição, foi para a inatividade? Justamente para que ele não contamine a corporação com ideologias políticos partidárias. Político-partidárias. O Constituinte, volta a dizer, o Constituinte de 88, leu uma obra de um conservador da direita norte-americana, chamado Samuel Huntington. Que escreveu um livro chamado O Soldado e o Estado. Militar não se mete em política partidária. Militar que está na ativa é militar. Está desempenhando uma função de Estado e não uma função político-partidária ideológica. Vai desempenhar a função político-partidária ideológica? Sai da atividade. Isso é um princípio basilar das corporações militares, mundo afora, nas democracias. Evite, como exemplo, a democracia mais, vamos dizer assim, a única democracia ininterrupta do planeta, que é os Estados Unidos. Nós somos os Estados Unidos da América. Então fica o exemplo norte-americano, onde militar não se mete em política partidária. Pode-se atuar quando está na reserva, mas na atividade não pode atuar. Então está aí o soldado e o Estado concretizado no parágrafo oitavo, inciso 2. Por isso que o militar vai para a inatividade e não volta depois de concluído o mandato. Ele permanece na inatividade porque não é saudável em qualquer democracia você permitir a politização ideológica partidária das corporações militares. Entenderam? Viram como que as coisas não estão aleatoriamente na Constituição? A Constituição tem um arcabouço teórico por trás, que não é um arcabouço teórico qualquer. Não à toa a nossa Constituição é estudada no direito comparado, nas faculdades de direito muito afora, como um exemplo de Constituição que conseguiu sintetizar toda a evolução do constitucionalismo, inclusive nesse tipo de dispositivo aqui. Está aí o parágrafo oitavo, importantíssimo em termos de prova. Bem, continuando aqui, letra E. Vamos lá para a letra E ver qual é a questão da letra E. Para ser eleito vereador é preciso ter no mínimo 21 anos. 21 anos é a idade para quem? Deputados? Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Ó, isso aqui é clássico, né? Qualquer que seja a banca examinadora, todo mundo tem que lembrar. Todo mundo tem que lembrar quais são as idades mínimas para os mandatos eletivos. É um requisito de elegibilidade. Para você exercer a sua capacidade eleitoral passiva, você tem que atingir determinadas idades. Então vamos lembrar o seguinte, ó. 35 anos, presidente, vice-presidente, senador. Beleza? 35 anos, presidente, vice-presidente, senador da república. 30 anos, governador, vice-governador. 21 anos, deputados, de uma maneira geral, deputado federal, estadual, distrital, tá? Prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Ok? Então a gente tem aí 21 anos. 18 anos, 18 anos, vereadores. Então, ó, 18 anos, vereador. Ó, pergunta CESP, afirmativa certa e errada. Exato, quando um cidadão brasileiro atinge a sua capacidade eleitoral plena, a sua capacidade plena do ponto de vista do exercício dos direitos políticos, aos 35 anos, sendo brasileiro nato. Como assim, professor? Eu não entendi. Quer dizer que eu atinjo a minha capacidade eleitoral plena, sendo brasileiro nato, aos 35 anos? Exatamente. Porque é o seguinte, se você tem 35 anos, é brasileiro nato e não é analfabeto, você pode se candidatar aos cargos de presidente, vice-presidente e senador. Então é a chamada capacidade eleitoral, né, passiva, plena. Então, quanto que você tem a plenitude do exercício dos seus direitos políticos? Justamente quando você atinge 35 anos, sendo brasileiro nato e não sendo analfabeto. Porque você não só pode votar, mas agora você pode se candidatar também a qualquer mandato eletivo, pois você atingiu a idade mínima e você tem o requisito para ocupar um dos cargos privativos de brasileiro nato, que é presidente e vice-presidente da república. Tranquilo? Então, compreenderam aí, ó, essas questões, né, que são questões importantes aqui, ó, deixa eu voltar, né? Então, ó, letra E, é, né, não é a resposta à questão de número 3, sem dúvida nenhuma, a letra A. Então, ó, letra E, é, né, não é a resposta à questão de número 3, sem dúvida nenhuma,